Bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente tá aqui pra mostrar os presentes da aniversária de Maria Vamos mostrar, esse vídeo vai sair um pouco atrasado Gostei, gostei É, porque tem gente ainda pra dar o presente que foi Aí ela recebeu A Maria já tá tudo aberto, tá gente? A gente só veio aqui pra mostrar pra vocês Porque eu já disse em um dos vídeos É, mamãe Que eu ia mostrar pra vocês, tá? Então ela não ganhou tanto Mas eu vou mostrar pra vocês o que ela ganhou, tá? Né? Você gostou do seu parabéns? Gostou Gostou? Gostou A bonequinha do seu parabéns, cadê? Mostra pro pessoal Aqui Ficou linda É você aí Então vamos lá, gente Primeiro eu vou mostrar a boneca aqui O presente da minha mãe, tá? Amã Massinha Ela tá brincando de massinha, gente Acende o modelar É Aqui, deixa eu mostrar aqui O presente da minha mãe foi esse aqui, olha Uma boneca enorme, gente Aqui, olha Deixa eu a gente ver aqui A claridade que tá escuro Continuando, gente Aqui, olha A boneca que minha mãe deu Meus pais deram, no caso, né? Olha que boneca linda Ela é enorme Peraí, mamãe Não mostra o outro, não Vou mostrar um pouco Olha Olha aqui Gente, olha o tamanho dessa boneca Peraí Mamãe, fica em pézinha Aqui Olha o tamanho Ajeitar aqui Cadê? Fica do lado Abraça ela Abraça A boneca ainda é maior que ela Aqui Fica aqui do ladinho É bonita? É bonita É Ela parece que ela Tinha que é filha dela Gente, desse tamanho Ela nem aguenta segurar ela no braço Muita que você arrastou na boneca Dando um beijo Deu um beijo? Cadê? Aqui, gente Olha Ela é linda Se eu tiver ainda um vídeo de De minha mãe dando a boneca Ela vai deixar aqui nesse vídeo Pra vocês verem Qual que é a reação dela Recebendo Que minha mãe deu bem no dia do aniversário Olha Ela é linda Olha o cabelo dela A roupinha Olha Oi É Bem linda E foi o primeiro presente Que ela recebeu Oi É a caixa da boneca É Aqui Um saco de pipoca Pra minha filha Um saco de pipoca Tome Um saco de pipoca Tome Rase Um saco de pipoca Rase Tira aí Amarrada aqui Amarrada aqui É o que, vovô? Bebê Um bebê Você quer um bebê Perto dela Você quer um bebê? É sua amiguinha, vovó Um abraço, Maria Agora ela só vai abraçar a amiguinha dela Maria Ela mesmo Olha, vira a mão do bebê Um abraço de vovô E vovô E um abraço Amarrada aqui E vovô, também O que é isso? Bebê O bebê Fica em pé De bebê Fica em pé Pra bebê Vem Fica em pé Deixa eu ver Deve ser do mesmo tamanho E tá com sapatinho Mais bonitinha Fica em pé Fica em pé Tchau Amém. 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 E esse foi o primeiro presente que ela recebeu, viu? Essa boneca, tá bem bonita. Grandona dos meus pais. Oi. Perpeto agora não. Vou mostrar primeiro o presente. Olha lá, vou mostrar qual agora. É, vou mostrar qual agora. Peguinho, vou mostrar. Aqui, esse. Aqui, ó. Vou mostrar esse aqui, que foi meu primo que deu. O Wesley. Ursinho, cadê? Ui. Ui. Ele muda de cor, gente, aqui, assim. Só passar o dedo. O lantejou, lá, né? Bem bonitinho, o lantejou, carinhoso. E ela gostou, porque ela gosta de urso. Urso e boneca, ela ama. Né? Ela fica mudando de cor toda hora, do ursinho. Ela fica com a lantejou, lá pra cima e pra baixo. É bonitinho? É, sim. É bonito? É. É, e esse foi outro presente que ela ganhou. Oi. Oi. Foi o ursinho. Deixa eu pegar outro. Esse aqui. E tá... É Wesley, meu pai. Esse aqui foi da vizinha aqui da frente. Ela deu esse brinquedinho educativo, aí. O formatinho aqui dentro vem as pecinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais peças, tá, gente? Que Maria brincou já e tá pegando. Tá na sacola ali de brinquedo dela. Aqui só tá treto. Aí está tudo ali na sacola. Tipo, cada um vem o número de 1 a 12, é. E sai encaixando. O banquê educativo, eu gosto quando é brinquedo assim. É, coloca. Assim, é. E foi esse o brinquedinho, é. Que é uma bolinha de formatinho. Bem bonitinho. Agora os outros. Vamos mostrar os outros. Esse aqui. Vamos tirar esse aqui. Esse aqui ainda tá até na vazia, que eu deixei pra mostrar pra vocês. Não tirei nada. Oi. Vai brincar, vai. Deixa eu continuar mostrando. Vai mostrar? Vamos. Vamos mostrar? Aí. Esse aqui quem deu foi a tia dela, a irmã de Pedro. Foi Cíntia. Se eu não me engano, essa foi Cíntia que deu. E tem Cíntia e tem Criani, né? Aí essa foi Cíntia. Oi. Oi. Quer beber? Quer beber? Ah, é pra beber. Quer beber? É, é. Essa é a vasilha. Olha que vasilha linda. Bom, quando você for pra sair com ela, vai passar o dia fora todo. Oi. E dentro dela, essa tem... Os adesivinhos. E ainda tem a alça. Olha aqui, adesivo, é. Pra enfeitar. Olha que lindo. Aqui. Vê? Tinha aberto ainda não. E por isso que eu não tinha tirado as coisas ainda de dentro. Também esse adesivo é... A alça. Coloca aqui, é. Boca é prático. O canudo. E... Esse negocinho aqui que eu não sei... Não. Com o adesivo. Daqui a pouco eu vou enfeitar com ela. A garrafinha dela. E é bem linda. O bom que é bem grande. Não tá escrito aqui quantas ml é. Acho que é dois. Dois litros? Não, um litro e meio. É, bota aqui. E o bom que é? Ela é só apertar aqui. Oi. Que ela abre só. Canudo. Aqui. É lá dentro que coloca o canudo, mamãe. Vou. Iiii. Vou. Mamãe, mamãe. Eu vou dar mamãe. Eu vou dar mamãe e depois eu volto pra continuar o vídeo. Próximo, gente. Aqui. Abri aqui. Tá brincando com a garrafinha. Próximo. Esse aqui, olha. Eu vou ter claro que foi a filha dela. O termano e preto foi a Crivane. Eu falei que recente tem a Crivane. Que foi... Aqui, olha. Uma caixa de sabonete. Aqui. Dessa aqui, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo. Olha, mamãe. Olha o formato de sabonete. Que lindo. Bem lindo. E cheiroso. Olha, eu sinto o cheiro. Nenê. Nenê. Cheiro de nenê. É? Tá bem lindo. Vai abrir? Não, abra não, é? Não vai abrir, é? Não. Não pode não agora. Quando for tomar banho. Viu? Vou pegar o próximo agora pra mostrar pra vocês. Não. Assim não. Vamos guardar aqui na caixa. O próximo foi esse macacão. Gente, esse macacão muito lindo. Muito perfeito. Os outros que eu vou mostrar pra vocês foi eu que escolhi, sabe? Eles me disseram pra eu escolher uma coisa e eu escolhi pra ela. Oi. E eu escolhi essa roupa aqui, ó. Gente, é da Shein, tá? As outras duas também que eu escolhi é da Shein. Porque eu sei que as do Paraná Shein são muito boas. E eu escolhi esse macacão aqui, ó. Oi. É abrir. É, abrir e fecha. Vamos mostrar esse macacão. Olha esse macacão, gente. Que lindo. Tem o capuzinho, ó. E é todo de pandinha. Tem o zíper aqui na frente. Olha. Que lindo. Olha a roupinha, mamãe. É linda. Eu já coloquei a telemaria. Ela ficou linda nesse macacãozinho. Deu certinho. Eu peguei o número 2 e 3 anos aqui. Vamos aqui. Fica aqui segurando as coisas. Continua aqui. Vai ter maria ali pra ir brincando com a bonequinha. É. Coloquei maria pra ir brincando com os brinquedinhos. Enquanto eu mostro pra vocês, tá? Continuando esse macacãozinho aqui. Lindo. Perfeito, gente. Ela é bom pro tempo de frio, né? Porque aqui tá inverno. E tá chovendo muito. Vai bem fofinho. Oi. É. Bem bonitinho, gente. Ficou uma gracinha. Ficou lindo nela. Eu amei esse macacão. Oi. É. Eu amei esse macacãozinho. Muito lindo. E quem deu foi? Nosso amigo Nilson. Oi. É. Vá. Quem deu foi? Acabou. Quem deu foi? Nosso amigo Nilson. Eu achei lindo. Eu amei. O próximo. Quem deu foi? A outra avó dela. A mãe do Pedro. A avó paterna. Ela deu esse vestido aqui, ó. Ou ficou desse também que eu escolhi na time. Olha que vestidinho bonitinho. Bem bonitinho. Olha. A mãe do Pedro. É. Esse aqui é muito lindo. E no corpo fica mais bonito. Aqui, Vite. Olhando assim não fica tão bonitinho. Mas no corpo fica mais bonito. Olha. A mãe do Pedro. Coloque. Então eu vou ver se eu consigo gravar. Por isso que eu ainda não gravei. Porque não dá pra gravar. Não consigo. Aqui é lindo. Vou dizer pra vocês quem deu. Não foi? É muito lindo esse vestido. E o próximo. Sim. Que deu foi a avó dela. Aqui. A avó paterna. Vai. Mãe. Oi. Guarda, né? Guarda. Que deu esse outro conjuntinho também. Vai achar, hein? Foi esse short de saia, gente. Tá muito lindo, ó. Aqui. Esse que me ligueu. Lindo. Bem gracinha. E eu pensei que era uma saia. Mas é um short. Melhor ainda, né? Melhor ainda que é mais confortávelzinho. E, ó. Bem bonitinho. Mãe. E esse topzinho. Que é o conjunto, né? Mãe. Oi. Guarda. Assim, mamãe. Aí. Que foi esse. Você aqui. E, mamãe. Mini girl. Mãe. Bem bonitinho. Mãe. O dedê. É o elefantezinho, mamãe. Mãe. Bom, gente. E aqui já é outro dia. Mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês. Que acabou de chegar um presentinho mais pra Maria. Ela ganhou a tia de Pedro. Oi. Viu? Deixa eu mostrar aqui. Outra caixinha. Da mesma caixinha que ela ganhou da tia dela. Essa aqui. Ela ganhou outra. E que bom. Porque esse sabonete é bem cheirosinho. Quando acabar esses até, eu vou comprar pra ela ficar usando esse. Que é bem cheiroso. Esse aqui tá boto de cara. Aí ela ganhou. A tia de Pedro deu essa caixa de sabonete. E ela deu esses dois colazinhos aqui, ó. Deixa eu focar aqui. De miçanga. Eu acho que é miçanga, tá? Me corrija se eu estiver falando errado. Aqui tem esse bichinhozinho aqui, ó. E um dinossaurozinho. Esse aqui da Nela. Que esse aqui é pequenininho. E esse aqui maiorzinho. Aqui, ó. Que também tem esse um ursinho aqui, ó. É bem bonitinho. Aí ela ganhou esses dois colazinhos. E mais essa outra caixa de sabonete. Bom, gente. E por último. Vou mostrar aqui a sandalinha dela aqui, ó. Que foi aquela zona festa. Que esse aqui foi o presente de Pedro. Cadê? Deixa eu mostrar. Esse aqui foi eu que escolhi, sabe? Porque eu fui também na loja Minas. Minas não é antiga, é Emis. A única loja que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eu compro os calçados. Meus pais, tudinho, compram. Eu fui lá. Só tinha essa vermelhinha. Aí como tem que ser vermelho pra combinar com vestido. É porque é esse aqui, ó. Essa sabe? É muito linda. E essa marca é muito boa. A maioria dos calçados de Maria são tudo dessa marca. Tudo. O que é? Bem bonitinho. E foram esses, gente. Os presentes dela. Eu achei até que ela ganhou muito. Pela quantidade de gente que eu chamei, né? Minha roupa, brinquedo, sabonete, vasilha, tudinho. E eu achei bom. Porque foi tudo o brinquedo. Oi. Tudo os presentes. Ela gostou. Tudinho, amou. Então esse foi o vídeo, tá? Quis só mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês que eu ia mostrar. Não para quieta, gente. Que eu disse pra ela mostrar pra vocês. Esse sabonete é seu. Como eu disse pra vocês que eu ia mostrar. Então eu mostrei. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. Oi. É, e ative o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Cadê? Eu vou mandar um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.